Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Hugo, eu tenho 24 anos, falo aqui de São Paulo mesmo, capital, eu moro na Zona Oeste, no Alto de Pinheiros, e eu acabei de me formar em Publicidade e Propaganda na SPM e atualmente estou fazendo um curso, um Master de pós-graduação também na SPM em Marketing Digital, Design Thinking e Inovação. Falando um pouco de mim, do meu perfil, de quem eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa que tem sempre bastante resiliência, bastante persistência nas escolhas, em buscar os sonhos, em buscar meus objetivos, e que também procura sempre se destacar nos projetos e buscar uma certa liderança, e também sempre voltando o pensamento para a estratégia, para a inovação, para a criatividade, então esses são sempre meus objetivos, sempre a minha visão de negócio, de projetos, e é o que eu procuro sempre fazer na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, sempre ter estratégia para conseguir as coisas e para atingir os objetivos e chegar onde eu quero chegar. Com relação ao que eu gosto de fazer, eu sempre fui muito voltado para esportes, sempre joguei tênis, fui federado na Federação Paulista durante uns 4, 5 anos, sempre joguei handball no colégio, na faculdade também, todos os anos de faculdade que eu estava lá, eu joguei handball, participei dos campeonatos universitários, fui para os jogos, também gosto muito de sair com meus amigos, me diverti, gosto bastante de cerveja artesanal, é um dos meus hobbies, gosto bastante de tomar, de conhecer, de entender, vinho também, e em relação a outros interesses, sim, eu gosto bastante de viagens, gosto bastante de conhecer o mundo, gosto bastante de ir para os lugares, e não só conhecer lugares turísticos, mas também viver a cidade como as pessoas locais vivem, então, tipo, ter momentos especiais e que você sente no coração, assim, a emoção de estar lá, e não só uma coisa turística. Com relação às minhas atividades acadêmicas e projetos na faculdade, eu fui da Atlética, fui diretor de modalidade do handball durante um ano, eu fui da SPM Junior também, eu fui consultor de marketing, trabalhei lá com um projeto de uma empresa que vendia um software RP, né, para outras empresas, então era uma consultoria de RP, mas voltada para a HCM, que era um módulo da SAP, então foi um projeto bastante desafiador, que eu tive que entender bastante desse mundo aí de RP, e de softwares, e de empresas, e de sistemas, então, para fazer o plano de marketing e de comunicação que a gente fez para eles, então foi um desafio bem interessante, que a gente mandou muito bem, que o cliente gostou bastante, e eu também criei um projeto social, junto com o centro acadêmico, que é um cursinho social para alunos de escola pública ingressarem na SPM, que é uma faculdade particular, né, que é bastante cara, e então a gente trabalhou aí para dar aulas de graça, para ajudar esses alunos de escola pública a se qualificarem para a prestação vestibular da SPM, passarem, e depois terem bolsas para poder ingressar na faculdade, então foi bem interessante também, esse projeto deu certo, está dando certo, continua hoje em dia lá no centro acadêmico, e cada vez mais a gente aprova alunos lá de escola pública dentro da SPM, para mudar um pouco o ambiente, né, que os alunos estudam lá. E com relação às minhas dispensas de trabalho, eu trabalhei com marketing digital na Roche, na Roche Pharma, né, que é uma farmacêutica que tem bastante essa pegada também de inovação, de design thinking, de trazer melhorias para a população através dos medicamentos, então foi bem interessante, eu fiquei uns cinco meses lá, e depois eu fui para o Itaú, onde eu trabalhei por mais de um ano, e eu trabalhei na área de produtos de cartão, né, com franquias financeiras, então voltaram um pouco para o varejo, mas produzindo conteúdo, produzindo comunicação, produzindo treinamento também, então foi bem interessante, porque eu lidei bastante com essa questão de produção, de produção, de comunicação, e onde foi um dos projetos que eu mais, assim, considero como sucesso na minha carreira, porque eu fui contratado com o objetivo de trazer uma inovação, de trazer criatividade, de trazer novas formas de conteúdo para aquela área que trabalhava praticamente com PPT, com coisas bem antiquadas, assim, enferrujadas, e aí eu trouxe um pouco de inovação, trazendo gamification, trazendo produção de vídeo, conteúdo em lâminas, de uma forma mais interativa, então foi bem interessante, e também trouxe um pouco de marketing digital, né, que eu tinha essa bagagem aí da SPM e da Rocha, que eu trabalhei, então conseguimos mudar bastante a carinha da área, assim, e transformar bastante os resultados, e fazer a aderência aos treinamentos e as comunicações serem bem elevadas. E então foi um projeto de sucesso, e depois acabei saindo do Itaú e vim trabalhar numa empresa um pouco menor, que chama CCIT Cultural e Turismo, com marketing digital novamente, com analista de marketing digital, e trabalhando para reestruturar a área de marketing, reestruturar as redes sociais e as campanhas de marketing digital, tudo isso, e é onde eu estou atualmente. Então eu busco agora voltar um pouco para o mercado, para uma empresa um pouco maior também, e me qualificar ainda mais, e trazer também, sempre junto comigo, esse pensamento estratégico, inovação, pensamento no cliente, em personalização, interatividade, praticidade sempre, no serviço e no meu trabalho. Então é isso, esse sou eu um pouquinho, espero que vocês tenham gostado de me conhecer, e espero conhecer vocês em breve, tá bom? Obrigado e um abraço.